Olá, hoje eu venho te trazer uma dica, como fazer pérola. É bem simples, vem comigo. Para fazer as nossas pérolas comestíveis, eu vou estar utilizando esses dois tipos de bolinha. Essa aqui é uma bolinha que é chamada cereal colorido, que é um cereal branco. É tipo uma bolinha de açúcar. Tem de vários tamanhos também, você encontra não só dessa marca, que outras marcas, em saquinhos como esse, bem grandes, médios ou pequenininhos assim. Esse aqui já é o Chocobol. É de chocolate, tem a cobertura de chocolate. É um cereal com cobertura de chocolate. Esse aqui, no caso, eu comprei ele todo branco, que eu acho mais prático para ser usado. Mas pode acontecer de você ir comprar e só encontrar ele mesclado de chocolate preto com branco. Caso você não encontre ele todo branco, você até pode comprar esse outro mesclado, mas vai ter que separar as bolinhas pretas das bolinhas brancas. O que vai te dar um rendimento bem menor de pérolas. Então, você pode até colorir as pérolas pretas, mas ela vai ficar com um tom meio acinzentado. Por causa do fundo preto da cor da bolinha, tudo chocolate. Vamos usar também os pós de decoração. Tem de diversas marcas no mercado. Essas aqui são da Mago. A gente tem aqui o pó de decoração prata, ouro rosê, mas também tem dourado. Se você encontrar dourado, fica até mais bonito, mais douradinho. Esse aqui, ele dá um tom acobreado. E o Nacar. O Nacar é o que vai deixar ele com a cara de pérola mesmo. Ele dá aquele cintilante na sua bolinha. Fica com carinha de pérola. Se você não quiser uma pérola colorida, você vai usar o Nacar. Ele vai ficar aquele branco cintilante bem brilhoso. Esse outro aqui é da Fábio, outra marca, ó. Esse aqui é o Azul Tiffany. Eu vou fazer alguns coloridos pra vocês conseguirem ver o resultado. A gente vai precisar de um potinho com tampa. Pode ser qualquer potinho que você tenha na sua casa, desde que tenha tampa, porque a gente vai precisar agitar as bolinhas aqui com o pó de decoração. Vamos fazer esse aqui primeiro? Bolinhas pequenininhas de cereal. Coloca a quantidade que você precisar usar. Eu só tô colocando aqui, ó. Não dá nem o dedinho do fundinho. Tô vendo? Bem pouquinho. Aí esse aqui, a gente vai fazer na cor Azul Tiffany. Aí a gente vai pegar uma pontinha, mas bem pouquinho mesmo, ó. Tá vendo, ó? Bem pouquinho o pózinho mesmo. Porque a quantidade de bolinha que a gente vai... A gente vai colorir agora é bem pouquinho. Então não precisa pôr muito. A gente coloca aqui dentro. Tá vendo? Agora a tampa. Aqui é o tom dele mesmo. É um verde Tiffany. É um verdezinho que fica um verdinho bem clarinho. Meio azuladinho. Agora eu vou fazer com o chocobol. São bolinhas maiores, ó. Vou colocar o pó de decoração na carne. Agora aqui, como as bolinhas são maiores e tem mais bolinhas, eu vou colocar um pouquinho mais. Só a pontinha da colher. Que a gente vai tampar e vai agitar. Tá vendo? Olha que coisa linda que ficou. Veja o brilho, ó. Bem brilhantinho. Bem perolinha mesmo. E esse tamanho aqui é bem legal. Um tamanho ótimo pra você decorar bolo. Pra você decorar cupcake. Agora vamos fazer ele no prata. É o pó de decoração prata da Mago. Só a pontinha também. Olha ele no prata. Tá vendo aqui, ó. Sobrou um pouquinho de pó no fundo. Eu coloquei muito pó. Se acontecer isso com você, você pode só tirar as bolinhas de cima. Tira todas as bolinhas que você coloriu. Coloca mais bolinha branca e agita. E você vai conseguir usar todo o pózinho que tá lá no fundo. Essas aqui, ó. Eu já tinha pronta. Eu usei o pó de decoração ouro rosê. Olha como elas ficam bonitas. Bem douradinhas. Esse aqui é o resultado das nossas pérolas comestíveis, ó. Pó de decoração nakar. Com chocobol. Pó de decoração prata. Também chocobol. Esse aqui é o azul Tiffany com bolinha de cereal. Esse aqui é o pó de decoração ouro rosê com bolinha de cereal. Você viu como é simples? Você pode fazer uma infinidade de cores e decorar seus doces. Se você gostou dessa dica, não esqueça de se inscrever aqui no canal. Acione o sininho de notificação pra não perder nenhuma dica nova, nenhuma receitinha. Te vejo na próxima.